Quer melhorar suas fotos pessoais ou profissionais? Então você está no vídeo certo. Fica comigo até o final para eu te mostrar 6 dicas de como fazer boas imagens. Eu me chamo Kelvin Gomes, sou fotógrafo e filmmaker aqui no Cebraia Lagoas. Eu sou homem de pele branca, cabelo liso, estou usando o relógio na mão esquerda, aliança mão direita, estou vestindo camisa preta, calça preta. Atrás de mim aqui tem prateleiras com diversos livros e o fundo é amarelo. Hoje quero compartilhar com vocês 6 dicas para registrar fotos incríveis usando apenas o seu celular. Com elas você poderá criar imagens de qualidade e destacar ainda mais os seus produtos e serviços. Então, vamos lá! Primeira dica, aproveite a luz natural para fotos externas, pois ela é a melhor amiga de um fotógrafo. Sempre que possível, fotografe durante o nascer ou pôr do sol, porque normalmente essa luz é mais suave e proporciona um bom resultado. Evite fotografar sob luz do sol direta, por exemplo, meio-dia, porque nesse caso você terá fotos muito duras, com sombras muito fortes, principalmente na região do rosto, e a luz ficará muito estourada. Desnublados também tem uma luz muito boa, difusa e suave. Dica de número 2, enquadramento e composição. A composição é essencial para criar imagens impactantes. Uma das regras mais conhecidas no universo fotográfico é a regra dos terços, onde você ativa a linha grade em seu celular e posiciona o seu objeto onde as linhas se encontram, formando uma composição descentralizada e bem harmoniosa. Explore diferentes ângulos e perspectivas para você dar aquela originalidade às suas fotos. Preste atenção ao plano de fundo. Evite elementos que possam desviar a atenção do assunto principal. Dica de número 3, foco e profundidade de campo. Brinque com foco nas suas fotografias. Toque na tela do celular para ajustar o foco no objeto principal. Ou utilize a opção de foco manual, caso seu aparelho possua, é claro. Além disso, experimente a profundidade de campo, desfocando o fundo para destacar o assunto principal. Como você faz isso? Afastando o seu objeto do fundo. Isso criará um efeito estético e trará mais destaque ao elemento em foco. Dica de número 4, use o modo HDR com moderação. O modo HDR pode ser útil em algumas situações, mas use-o com moderação. Ele é ideal para cenas que tenham alto contraste entre luz e sombras. Em paisagens assolaradas, por exemplo, ele costuma funcionar muito bem. No entanto, em outras situações, pode resultar em imagens super processadas e não muito naturais. Aprenda a identificar quando esse modo é realmente benéfico e utilize-o de forma consciente. Dica 5, edite suas fotos. Sempre edite suas fotos. Por mais que seja uma edição básica, trará um resultado muito legal. Não tenha medo de editar suas fotos após a captura. Existem diversos aplicativos de edição disponíveis que podem ajudar a aprimorar a qualidade das suas imagens. Ajuste o brilho, o contraste, a saturação e a nitidez. Assim você vai obter o resultado desejado. Mas lembre-se, não exagere nas edições e mantenha a naturalidade da foto. A menos que você esteja fazendo uma foto artística. Aí a criatividade é o limite. Dica de número 6, explore a criatividade. A fotografia é uma forma de expressão artística. Por isso, explore sua criatividade ao compor suas imagens. Experimente com cores, sombras, reflexos e elementos inusitados. Não tenha receio de ousar e sair da zona de conforto. Pois é assim que você desenvolverá um estilo próprio e único. Principalmente se está começando agora e quer atribuir uma identidade aos seus produtos. E eu não terminaria esse vídeo sem trazer uma dica bônus, né? Então, dica de número 7, pratique, pratique e pratique. Como em qualquer arte, a prática é fundamental para evoluir suas habilidades fotográficas. Fotografe constantemente, buscando diferentes cenários e desafios. Analise suas fotos, identifique erros, acertos e use esse aprendizado para aprimorar suas futuras fotos. Talvez você diga, mas Kelvin, eu não quero ser fotógrafo, eu quero apenas registrar meus produtos e serviços. Não tem problema, né? Mas eu sei e você sabe que nós, empreendedores, precisamos saber de tudo um pouco. Então, seja o fotógrafo que a sua empresa precisa. E com o tempo, você verá seu olhar fotográfico se desenvolver de uma forma surpreendente. Com essas dicas, tenho certeza que você conseguirá fazer fotos incríveis com o seu celular. E mostrar ao mundo a sua paixão pela fotografia e pelo seu negócio. Se gostou das dicas, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com o seu amigo, seja ele fotógrafo ou empreendedor. E para acompanhar mais conteúdos como esse, inscreva-se em nosso canal. Até a próxima e boas fotos!